Noites escuras Noites escuras Depois de tudo Meu submundo É ácido E analgésico Depois de tudo Meu submundo É ácido E analgésico Todo desejo Já virou desprezo Fica embriagada Em seu próprio medo Amanheceu Não é assim tão fácil Conte as cartas Do seu baralho Depois de tudo Meu submundo É ácido E analgésico E analgésico Depois de tudo Meu submundo É ácido E analgésico Depois de tudo Meu submundo Meu submundo É ácido E analgésico Depois de tudo Meu submundo É ácido É ácido E analgésico É ácido É ácido Com mais É ácido É ácido Com mais Muito muito Pessoal, show livre Cachorro Vinagre, é nós